Fala galera, beleza? Eu sou o João, sejam todos bem-vindos ao canal JPGames. Então galera, hoje eu vou trazer para vocês a gameplay do jogo de RPG Yuden Kronen Rising. Tô jogando Xbox Series. Você ainda que não é inscrito no canal, puder se inscreva. Gostar do vídeo? Deixa o like. Vamos lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Se inscreva no canal e Legendas Pedro Negri Tchau. 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 Então amigos. Obrigado por assistir meu vídeo. Vou ficando por aqui. Até o próximo. Valeu.